9h15 tem Libertadores na tela do SBT. O Flamengo joga contra o Independiente Del Valle. Os dois times brigam pela liderança e Fernanda Maia tem as informações direto do Rio de Janeiro. Oi, Fernanda! Carine Tenório, é um prazer estar aqui no programa Tambaú da Gente Noite. Olha, o Flamengo enfrenta o Independiente Del Valle pela Libertadores e os dois brigam pela liderança do Grupo A. Pelo lado do rubro-negro, o Flamengo que nos últimos dias teve 19 atletas infectados pela Covid-19 tem um retorno de 9 atletas que já se recuperaram do vírus. O Gabigol também volta. O problema dele era uma lesão muscular, ele já está bom e já volta também para enfrentar o Independiente Del Valle. Pelo lado do time equatoriano, 8 jogadores testaram positivo para a Covid-19 nos últimos dias e não vão enfrentar o Flamengo. Esse jogo é pela Libertadores, então é exclusivo aqui da tela do SBT. Às 9h15 começa a transmissão e às 9h30 a bola rola para a Flamengo, Independiente Del Valle. Bacana, Fernanda. Olha, o tambaú da gente...